Graça recebida, oferenda para o cigano Floresberto, o negociador, né? Merece, né? E muito, né? Uma taça de vinho, tinto doce, uma flor perfumada, queijo, pimenta e um cigarro de ponteira, né? Que ele gosta, gosta muito. E aí você vai falar, né? Cigano Floresberto, o negociador, receba as minhas oferendas de gratidão por tanto dinheiro que tem mandado para mim, por tantas graças que eu tenho recebido. E que cada dia mais, né? Possamos receber muito din-din, né? Com amor, com paz, com alegria, com prosperidade, com alegria, com saúde, com felicidade. Salve a força do cigano Floresberto, o negociador. Aí você coloca essas oferendas, deixe por quanto tempo? Ah, deixa por uma semana, né? Depois descarta na terra e renova, né? Eu recebo muitas graças do cigano Floresberto, o negociador. Eu estou sempre oferendando, né? Aí você vai falar, mas eles comem. Não, eles sentem o amor que foi impregnado ali, das coisas que eles gostam. Simples assim, simples assim. Axé. Obrigada, viu, por você curtir, compartilhar e se inscrever.